Olá Rodrigo, então eu vou te mostrar aqui aquilo que você tinha comentado e eu tinha prometido. Então essa aqui é a minha workspace que eu gosto de trabalhar, mas eu vou vir aqui para o modo Editing que é o tradicional né. Então aí eu tenho aqui, deixa eu subir um nível, eu tenho as pastas aqui que eu criei né, making of, apresentação de casa, as coisas todas que eu separei no Windows Explorer né. Então é, tenho aqui também uma pasta, que são as sequências né, e vou colocar aqui, vou ativar algumas. Vídeo, vou botar uma aqui, vídeo final, aqui pronto, então aí quando a gente vai importar né, eu acho que não sei se você lembrei de uma coisa aqui, talvez você já faça né, mas não custa nada falar que é o seguinte, quando eu fui importar né, você vem aqui, clica na pasta Import Folder né, que importa a pasta toda, não os arquivos, então eu já importo tudo organizado aqui, correto? Pois então, aí eu criei uma timeline para cada um, por exemplo, making of aqui de... deixa eu pegar a sequência de sequência de making of, que não tá ativa aqui, deixa eu ver aqui, sequências, aqui a pasta de sequências, e aí tem making of aqui, então, aí aqui no making of, são os arquivos né, jogo todos os arquivos aqui, aqui, e vou editando, e assim vai todos os outros, as outras sequências né, e no final, aí eu não expor, você disse que exportou individualmente para depois juntar, o que que acontece, no vídeo final aqui, eu pego e importo ó, aqui estão as timelines, uma por uma, timeline de making of, timeline de decoração, timeline de artistas, ela vem inteira, por exemplo, timeline de artista tá aqui, mas quando eu importo no vídeo final, aí ela vem a timeline inteira para mim aqui, se eu quiser fazer alguma alteração, venho aqui na timeline, venho aqui internamente para alterar, tá, aqui no caso tem um vídeozinho, que eu já tinha feito uma, logo que filmou o evento, aí tive uma ediçãozinha né, então, é basicamente é isso, então, a crescendo, chega no final, acrescento todas as timelines, uma do lado da outra, e exporto, acerto aqui os cortes né, porque às vezes tem um início da sequência, e aqui você pode até sobrepor, como se fosse um arquivo de edição qualquer, né, entendeu, então é, é isso, eu acho, aí você falou que exportava um por um, então não tem necessidade, você puxa a timeline para cá, quer ver, eu vou pegar uma timeline aqui qualquer, só como exemplo, aqui o Google, que é um câmera, que estava lá, aí eu venho, puxo para cá, tá vendo, a timeline vem inteira para cá, e se eu vier aqui, na timeline dele, tem os arquivos dele aqui, nessa aqui foi uma timeline só de suporte, eu vim aqui, pegava os arquivos que me interessava, que o dele eu não decupei, entendeu, então acho que era, acho que era isso, se tiver mais alguma coisa, é só falar, ali o abraço, ah, se eu for falei do I, do O também, num, num determinado vídeo aí, né, é, deixa eu ver aqui, um vídeo qualquer, por exemplo, eu quero pegar, é, um trecho aqui qualquer, aí, aí eu pego aqui, por exemplo, aí, né, marco o I, marco o O, eu poderia dar, é, tá, renderizar, né, se tivesse feito e tal, mas aí vem aqui, exporta, quando eu vier exportar, ele já vai abrir só o trecho, tá vendo, só o trechinho aqui, aqui para exportar, o trecho da sequência, né, é, trecho, trecho marcado, né, ok, aí, aqui eu apago, Crier em Alt, é isso aí, falou, abraço.